Opa Zé, como vocês estão? Vocês estão bem meu filho? Mais um vídeo de Clash Royale da nossa série do Zero E pro vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês 3 decks para a Arena 14 Para poder subir para a Arena 15 com facilidade Olha que trava-ninho E lembrando que não existe um deck específico para uma arena É claro que eu vou... Ó, eu vou mostrar vocês aqui Mostrar vocês não, mostrar para vocês Olha a dicção Ó, eu fiquei aqui ó, testando vários decks Eu tentei fazer um deck sem lendária, mano Eu tentei, mas eu falhei miseravelmente Porque olha o tanto de derrotas Eu fico aqui testando os decks Os decks ruins, ó, vai para lá E os decks que eu começo a ganhar um monte Eu mostro para vocês em vídeo Então, ó, não existe um deck específico para uma arena Mas eu estou mostrando para vocês um deck que você ganha Ah, e esquece Jogar sem lendária aqui não dá, hein, mano Se você não tiver uma lendária que eu vou mostrar aqui nos vídeos Melhor você colocar outras lendárias Porque, meu Deus, não dá para vencer sem lendária nesse jogo Primeiro deck, esse aqui Duas lendárias muito maravilhosas E conforme eu vou jogando, eu vou explicar para vocês Já bate aquela print E bora para o Tutoras Tutoriais Taca o meu Príncipe Emo Eu não gosto de deixar a Elixir gastando Se bater o 10, eu já gasto Tá, ele tá com a Bruxa do 71 lá em cima Ele vai conseguir defender meu Príncipe Emo de boa Eu vou tacar aqui a lápis Para não deixar a Elixir escorrendo Taca o meu Leôncio recuado mesmo Eu estou pensando em tacar o Mega Cavaleiro Ih, agora sim Não, eu vou tacar a minha Spark Porque se eu tacar o Mega Gay lá em cima Ele vai morrer, mano Ele tá conseguindo me latado Já tá com a minha flecha Eu aconselho para quem Oxe, ele congelou minhas Eu aconselho para quem tem tronco Usar no lugar das flechas Nossa, esse cara Foi até que bom ele congelar Mas vai mudar nada Ele gastou a Elixir para fazer isso Obrigado Tá com o meu Príncipe Emo Eu gosto Ah, mano Na Arena 1 até Arena 3 Você fica mó feliz jogando Aí você joga na Arena 14 Você desbloqueia o ataque cardíaco Mas mesmo sem a minha carroça de Hiroshima Eu vou dar muito dano Obrigado Eu gosto de usar a carroça de Hiroshima Para defender Então você tá vindo Mega Gay Você tá com a carroça de Hiroshima Qualquer coisa você tá com a carroça de Hiroshima Para defender, mano E o como que você vai fazer com esse deck É esse aqui Mega Gay na frente E bruxa atrás Ou um Príncipe das Trevas na frente E a bruxa atrás Top 5 defesa do ano A minha bruxa vai conseguir levar aquela torre Tá com o meu Leôncio ali embaixo Para não gastar Elixir Tá com o meu Gnome aqui também Para ver o que ele vai fazer Ele tá com uma churrasqueira Que pôde daqui é esse? O Vestiário do Vasco Vai ser bom para defender também Tipo Corredor, Domadora Essas cartas aí Ah, e as cartas mais populares aqui em cima É o Corredor e a bruxa Então, ó Fiquei esperto Meu Deus Esqueci que ele tem um míssil Desgraçado É, e é bom você decorar as cartas do inimigo também Se você quiser ganhar Tem um monte de palmeirense ali O que eu faço? Eu tá com o meu Mega Gay Porque ele dá dano em área E vai matar todo mundo muito fácil A partida tá acabando Vamos pra próxima Eu vou jogar 3 vezes com esse deck aqui Então tem mais 2 jogadas Que eu vou fazer com esse deck Eu vou explicando, explicando, explicando Até eu mudar pro próximo deck E cada deck vai melhorando, gente Vocês vão ver que o deck 3 Nossa Que deck bom Esse deck aqui é o mais fraco de todos que eu tenho Tem mais 2 pela frente Que esses 2 são maravilhosos, mano Ah, meu Deus, de novo Não que esse seja ruim Eu já falei Eu testei vários decks E esse aqui foi um dos melhores também Ele tá vindo com força E eu não ligo muito Porque meu deck Ele também é muito bom defensivamente Ele tá com a capital da Argentina Não sei por que vocês ficam falando Que os gnome argentinos, mano Por quê? Sei lá, eles tem cara de africano Mão nada a ver a Argentina Ele tá com a seleção do Vasco Mas meu Mega Gay Ele dá dano em área Então vai todo mundo morrer E ele vai dar uma quicada Nossa senhora Olha a P.E.K.K.A Eu vou tacar minha Carlos de Hiroshima Pra defender a P.E.K.K.A Porque eu te falei A Carlos de Hiroshima Ela é muito boa na defesa Eu gosto de usar o Mega Gay na defesa também Porque ele dá dano em área Quando ele quica assim com força E como eu disse também Eu gosto de usar o Mega Gay na defesa Com defesa que eu sei que ele vai sair vivo Pra ele fazer um contra-ataque da hora Porque não compensa gastar a metade do seu lixo Com o cara que vai morrer Não conseguindo não defender E conseguindo não contra-atacar ainda Olha eu tenho muito elixir agora Eu vou começar a fazer meu combo que eu gosto Eu tá com minha bruxa muito recuada Já vem os guiname lá tá Já tá com minhas flechas É bom você usar o tronco se você tiver tá Já tá com meu Príncipe Emo E agora eu não faço mais nada Agora só relaxo Deixa ele gastar o elixir dele ali Olha como ele tá fazendo tudo errado Ele gastou 5 de elixir na cabana dos argentinos Gastou a seleção do Vasco E não conseguiu defender ainda E eu tenho um elixir agora sobrando Pra defender Ele tá com os palmeirenses O que que tá acontecendo mano? Ainda bem que eu taquei o Mega Gay antes Ele tá tentando desesperadamente De levar essa torre Ele não tá pensando direito mano Como que ele... Meu Deus Ele não tá pensando direito Eu vou... Eu vou levar outra torre dele Porque ele tá sem elixir Meu Deus Palmeiras com Vasco Calma esse Como aí foi apelão Ó, ó Tuf Acabou Vamos pra última partida Com esse deck Taca o meu carro de Hiroshima Porque eu tô tentando Fazer um combo novo Vamos ver se vai dar certo E o combo é esse Mega Gay com carro de Hiroshima E ele gastou elixir Usando a bola de fogo Não foi muito bom Ele ter feito isso Então ele vai tomar muito dano Vocês entenderam o que eu falei mano? Eu falei grego com romano Ele tá com a bela e belinha Que vai acabar ativando a torre do rei Hehehe E eu faço como que eu falei Bruxa com o príncipe das trevas Só que ele tacou uma peca Nossa Cadê minha carro de Hiroshima? Vai ser muito bom pra defender isso Taca o meu carro de Hiroshima Tuf E eu faço como de novo Porque eu gostei de fazer esse combo O Mega Gay com carro de Hiroshima Façam esse combo Se vocês copiarem esse deck Meu Deus Que burrice Meu amigo É, levei a torre Não tem como Não tem como Não tem como É, levei a torre Eu jurava que tinha como ainda Já ia surtar aqui Faço o como que é Pra eu fazer bruxa Mas a bruxa já foi pra vala Mas vocês entenderam né O como que tem que fazer Taca o meu carro de Hiroshima Pra defender essa pecona Muito de boa Já tá com o meu Mega Gay aqui Pra defender O Erobrine aposentado Bruxa com Mega Gay também é bom Tá, então façam É gente Não tem muito o que ele fazer Ele preferiu chorar Não tem o que ele fazer Então ó Já ganhamos Então vamos pro próximo deck Ah e as outras cartas É tudo pra defender O que eu não falei Tá, Leons, Gnomes É tudo pra defesa Esse deck aqui é muito defensivo Próxima Esse aqui É o segundo deck Esse deck aqui Eu usei no vídeo passado Mas esse deck aqui Ele funciona na Arena 14 De tão maravilhoso Que esse deck é Ele é quase a mesma coisa Por isso que eu não vou mostrar muita coisa dele Talvez eu só jogue duas vezes aqui No vídeo passado Que foi lançado terça-feira Eu expliquei melhor Sobre esse deck aqui Que eu trouxe Para a Arena 14 Pra vocês Então se você gostou desse deck Vai usar esse deck Eu aconselho você A assistir o vídeo passado Porque ó Tá cheio de dica boa Bala E eu tá com o meu Príncipe Emo Mas eu não vou deixar de explicar Mas é porque o outro vídeo Tá mais explicativo Esse aqui eu vou explicar Mas não tanto O cara tá usando deck de catapulta As ideias Sinto lhe dizer Meu inimigo Mas esse deck aqui Que eu estou usando Ele é anti-deck de catapulta Então ó Cê se ferou Agora sim Nesse deck Nós temos o tronco O famoso pau Cê vai usar o pau Pra matar os gnomes latados Cê pode ter certeza Que de 10 partidas Que você joga 6 delas Vai ter um cara Que vai usar os gnomes latados Então eu aconselho vocês A guardar a sua madeira Deixar a sua madeira Quietinha ali Entendeu Pra quando for a hora Cê tá com o pau Mesma coisa pra lápide Mano Muita gente usa O negão palmeirense Que é o famoso corredor Que eu odeio esse apelido De negão palmeirense Pra ele Todo mundo usa O negão palmeirense Não tem como Então você tem que guardar A lápide também Pro momento certo Entendeu A bruxa Eu vou explicar um por um Tá A bruxa Ela é muito boa Na defesa Gente E pra dar suporte Então Se for possível Você defende Com a bruxa E se vê Que ela tá viva Você aproveita E taca Esse cara O príncipe emo Na frente E faz um combo Maravilhoso Meu Deus Cês tão entendendo Cês tá com o príncipe emo Na frente da bruxa Ou cê tá com O mega gay Eu já percebi Que a lápide Tá atrapalhando Muita catapulta dele Então eu vou usar a lápide Pra defender A catapulta dele Já que ele não tem Um negão palmeirense Cês tem que ser assim Cês tem que ó Pensar Raciocínio lógico Eu falando pra pensar Logo eu que não sei Matemática básica Mas é isso Cês tem que pensar Já faz esse combo Aqui Ó É maravilhoso Ele cagou Ele não tá nem aí mais Ele só tá Eu vou dar 3 corones Esse cara É Ganhei Você ainda não me seguiu Cara Segue aí Eu estou dando muitas dicas Maravilhosas para vocês E vou continuar fazendo Muitas dicas Então ó Se inscreve aí Eu vou trazer muitos vídeos Ainda de arenas novas Eu estou na arena 14 Eu vou para arena 15 16 Eu vou trazendo Trazendo vários vídeos Então se você quiser evoluir comigo Se inscreva no canal do EJRzinho Olha que propaganda Eu já vou fazer o combo logo de cara Porque Eu sei que eu vou conseguir dar muito dano Porque o bebê dragão Não vai conseguir tancar Eu falei Ele quase não conseguiu tancar Mano Quase livre a torre Ó o cachaceiro Já tá com meus gnome Eu falo mano Ó Sempre guardo gnome Porque Vai que o inimigo dá o doido Mano Mano Os gnome tá aqui nesse deck Pra defender Eles servem muito bem Pra defender Carta que não dá dano em área Por exemplo Um príncipe Um cavaleiro Essas cartas aí Ele tá com a Jade Picon Eu tá com o meu pau Nossa Melhor hora que eu fui trocar de deck Falta um minuto Pra partida acabar Ele não tá conseguindo chegar na minha torre E eu dei muito dano na torre dele Então É previsto que eu já ganhe Não tem como É O Mega Game Deu uma sugada ali na torre Levamos É 30 segundos Se ele levar minha torre em 30 segundos Eu sou um animal É Tranquila gente Essa vitória eu ganhei Um deck super fácil de ganhar Entendeu Se você perder com esse deck A culpa não é minha Tá Pelo amor de Deus Você tem que ficar treinando com o deck Tá Então vamos pro próximo deck Que esse sim é um deck novo Se você quiser mais dicas desse deck aqui Veja o vídeo passar Abafa Vou jogar mais uma com esse deck Tá Vamos mais uma Só pra finalizar com chave de ouro O que eu falei O que eu falei Tem que usar O vestiário do Vasco Pra defender Domadora Corredor Essas cartas aí Que vem com tudo na nossa torre Já faço o combinho Eu acho que eu vou levar a torre Não tem como Tira Tira Ele não aguentou Eu vou atacar Não tá doido Ela Kikoi gostou Kikoi gostou Ai Tira Tira Parei mano É que os caras da escola Viam falando isso Fica na cabeça Tira Tira Arregacei Nossa eu tô amassando todo mundo Para Copia e cola Próxima Copia e cola Esse deck aqui É nada mais Nada menos Do que a fusão Dos dois decks Anteriores Então meu filho Misericórdia Pensa no deck bom Sério Se você perder com esse deck Esquece meu filho Aqui ó Olha esse combo que ele fez Eu vou defender de boa Eu sei que meu mega game Não vai ficar boladão Para o próximo ataque Mas meu príncipe Vai na frente Vai na frente Pelo amor de Deus Boa Agora sim Vamos dar muito dano 700 de vida Tá bom pra vocês Primeiro combo Quase levei Aqui eu nem vou precisar usar O vestiário do Vasco É só fazer isso aqui Tá ótimo Ele gasta todo o lixo dele Defendendo e atacando Então eu já ataco do outro lado Ele não vai ter lixo Pra definir Ele tá com o mega game Seria muito interessante Se eu tivesse a minha carroça De Hiroshima Mas eu não tenho mãos Ai não Na verdade eu não tenho lixo Aqui eu defendo com o meu mega game Mesmo Porque eu sei que ele vai sobreviver E vai atacar a torre lá de cima Pra levar Aqui eu já ataco o meu príncipe emo Junto com o super choque Pra eu poder defender isso aqui E levar a torre lá de cima E fazendo isso Usando a minha inteligência Eu simplesmente Levo as duas torres ao mesmo tempo E com isso O inimigo fica todo bobo E eu consequentemente Três coro É tropa Chegamos Esse é o melhor deck da arena 14 O deck é bom? O deck é bom É o melhor deck? É o melhor deck Se você perder Você tem que ir treinando com ele Não é assim Eu vou copiar o deck E vou dar três coro em todo mundo Não Calma Você tem que treinar Você tem que pegar o jeito Você tem que escutar as dicas E colocar em prática Assim Tenta desbloquear o mega cavaleiro Porque ele sim É a melhor carta Aqui em cima Não tem como Todo mundo usa Todo mundo tem Se você não tem Você precisa ter Mano Sei lá Economiza dinheiro Pra você poder comprar na loja Na loja Na loja Ficar abrindo os baús Jogos desafios Mas você tem que ter Mano Como todo mundo usa Mega cavaleiro aqui em cima Por isso que eu gosto de usar a Spark Porque a Spark Ela acaba com os combos dos caras Mano Não tem como Dois tiros Já era Aqui ele gastou seis de elixir Vai adiantar do que? Nada Ela vai estar viva ainda Ela vai estar viva Pra contra-atacar E eu vou atacar Ele tem os gnome latados Então o que você tem que fazer Você tem que guardar a sua madeira Entendeu? Ele não guardou a madeira Eu não tenho mesmo Então eu não tô nele Mas eu tenho a gang dos gnome Eu só vou atacar mesmo Pra dar uns daninho ali Uns daninho bobo Caraca Bobo nada Que isso filho? Mano Mano Que que tá acontecendo? Esse deck tem que ser proibido Carro de Hiroshima pra defender Mas eu ganhei Três coroas de novo Muito apelão cara Não tem como Mas é isso Os decks família Eu espero que eu tenha ajudado Mais ajudado do que atrapalhado Qualquer dúvida Vocês podem tirar aí nos comentários Eu leio todos Eu só não respondo Muita pessoa Mas eu falo Mas então é isso Tá vendo gente? Eu liberei Muita vaga E já entrou Muita gente Aí muita gente Me pergunta Por que eu não consigo entrar no clã? Porque lota em dois segundos Mas é isso Valeu Falou E foi Tchau E beba água Tchau